Bom dia pessoal, aqui ó, Poison plantio com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal E hoje pessoal, Poison tá com mais uma super dica pra vocês Hoje gente, nós vamos estar falando da jabuticaba híbrida, branca, é isso mesmo gente Hoje nós estamos com a destaquia dela, é... Uma jabuticaba preferencial, assim, diferenciada gente É a mesma coisa, só muda a cor, porque é uma jabuticaba branca gente Porque ela fica madura, verde, gente, a casca dela não sai da cor verde Porém, sua polpa dentro está madura É, vou tá botando aqui sim, ó, você está vendo aí a foto Essa jabuticaba híbrida, que nós estamos produzindo bastante muda No processo de estaquia, e vamos tá passando pra vocês Então chega de enrolação, pra ouvir não ficar muito longo Vem comigo e acompanha o vídeo da jabuticaba branca Vem comigo Voltamos aqui gente, como vocês estão vendo aí Nós estamos com 5 mudas de jabuticaba branca É isso mesmo gente, jabuticaba branca Como vocês podem ver, essa frutífera, além de ser belíssima e rara É... As folhas dela gente, ela não se parece muito com a da jabuticaba Ela é uma folha puxando mais da pitanga Como vocês podem ver assim, ó Pra você saber mesmo que é uma frutífera, uma jabuticaba Você tem que sentir o cheiro Você amassou, você sente o cheiro na hora E identifica que não é uma pitangueira Ou não é uma jabuticaba preta O cheiro dela é bastante diferente E como você pode ver O tronco é mais verdeado E o marrom dela é mais vermelhado É... É uma frutífera bastante procurada A jabuticaba branca Essa frutífera gente, a jabuticaba branca Ela... É uma frutífera Que essa jabuticaba ela cresce E ela fica verde Ela amadurece e a cor dela permanece verde Então ela não fica nem marrom e nem preta Ela continua branca, fica verde E por dentro a polpa madura E hoje nós estamos aqui trazendo Essas estaquias, como vocês estão vendo Todas enraizadas Com sucesso No mesmo procedimento Que nós vamos estar ensinando Para vocês aqui agora Como vocês estão vendo Ela se parecia mesmo Com a pitangueira Mas não é uma pitangueira gente Isso é Uma frutífera jabuticaba branca Então vamos Para os procedimentos O que é que nós vamos precisar Para nos dar início A esse projeto de estaquias Você vai precisar desse hormônio E ácido indobutílico O que é que você vai fazer depois Que você tiver isso aqui Você depois de meia hora Você vai vir Você vai enfiar a sua terra Você pode também dar um gole de água Aqui se você quiser Com o próprio hormônio Só um pouquinho E pronto Não precisa você botar muito Aqui gente Não vai permanecer na sombra Todo o tempo Sempre você molhando Você deixa Essa muda Num local Definitivo Onde não fica gente passando Nem você Esteja abolindo Eu indico você fazer isso Num copo de danuna Assim Num copo plástico Porque quando tiver feito O torrão Que tiver com suas raízes Daí você já vai Transplantar Para um local Definitivo Você não vai poder fazer isso Que nós fizemos Que aqui nós fizemos Porque nós estamos Amostrando a vocês Que realmente Enraiza Você vai fazer Esse procedimento Aí Depois de Uma semana Ao mês Os brotos vão vir E a germinação Das raízes Gente Ela ocorre De 3 a 4 meses Até a 5 meses Dependendo Da jabuticabeira Essa jabuticabeira Aqui foi a que Fez mais rápido Esse procedimento E Nós estamos sempre Aqui trazendo Para vocês Estarem ouvindo E como vocês podem ver Ela é bastante Idêntica mesmo Gente Quando eu vi Essa planta Eu para mim Era uma pitangueira Depois Que eu fiquei sabendo Que não era uma pitangueira O meu amigo disse Lá Não Isso aí É jabuticaba branca Jabuticaba branca É verdade Jabuticaba branca Sente o cheiro Da folha Eu peguei E cheirei Quando eu cheirei Que era diferente mesmo Mas não tem nada a ver Com a pitangueira Então é isso aí Gente Como vocês estão vendo Elas estão todas Enraizadas Nesse procedimento Essas mudas aqui Nós vamos tentar Recuperar elas Se nós recuperarmos Ela vai ser replantadas É E para os amigos aí Que sempre estão querendo Adquirir aí muda Pós arruma essa muda Em breve gente Eu vou estar disponibilizando aí Para estar Vocês tendo aí Essas mudas aí É No momento eu não posso Porque eu estou trabalhando Muito E sempre Estou trazendo vídeo Aqui para o canal Aí eu fico sem tempo nenhum Mas em breve Nós vamos estar aí Trabalhando aí Trazendo sempre Sempre aí E enviando aí Muda para vocês aí Isso é só questão de tempo aí E as coisas melhorar por aqui Nós vamos estar Reenviando Então é isso aí gente O vídeo foi isso aí Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Vocês dão um joinha Amanhã nós estaremos aqui Nesse mesmo horário Nesse mesmo programa Com mais uma próxima notificação Para vocês Fiquem com Deus E tchau tchau gente E tchau tchau